Olá! Se você tem bastante lâmpadas LED estragadas em casa e não tem mais conserto, hoje eu vou mostrar o que dá pra fazer com elas. Um artesanato simples e barato. Bom, primeiro eu colei aqui um bulbo em cima do outro, um maior com outro menor. Em seguida eu vou colar outro bulbo na parte de baixo dessas duas lâmpadas que eu colei. Ficou assim. Na sequência, eu vou decorar e transformar esta colagem de lâmpadas em um artesanato simples. Comecei aqui colocando um aviamento entre a cola que une as duas partes de cima. Agora, vou colocar os olhinhos. Você também pode desenhar, se você tiver a habilidade de desenho, ao invés de colar esses olhos, tá? Eu prefiro aqui usar a cola quente pra fazer a colagem dos olhos, por ser mais prática e rápida. Mas você pode usar a outra cola que você tiver em casa. E vejo que o nosso artesanato já tá ganhando forma. Na sequência, eu pinto aqui a boquinha, nosso bonequinho, usando uma caneta marcador permanente. E assim, eu vou dando forma ao nosso bonequinho. Fazendo o reaproveitamento de alguns laços. Muitos vêm com presente, outros vêm do pet. Então, você vai guardando. Lava bem, guarda. E dá pra reutilizar aqui também. Aqui, então, eu coloquei uma gravatinha. Agora, eu vou utilizar essa tampa de sorvete. De pote de sorvete, né? E vou colar o nosso boneco nele. A tampa vai servir como um suporte. E na sequência, eu vou usar outro bulbo, já com uns furos embaixo. Pra drenar a água, porque ele vai servir como um vasinho. Então, vamos decorar esse bulbo com restos de sisal que você usou, utilizou em outro artesanato, tá? Então, sempre tem aqueles restinhos, você pode utilizar aqui. Eu vou utilizar esse pedaço aqui. 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 E agora, eu arremato com esse detalhe também feito com o pedacinho de corda de sisal. Ficou assim. Cola um do ladinho do outro. E agora, vamos finalizar escondendo essa tampa. Você pode usar no lugar da tampa um pedaço de madeira, um outro recipiente que você preferir. Aqui, eu vou utilizar também restos de artesanato. Aqui, eu tenho essas frutinhas. E algumas folhas verdinhas, eu vou colocando tudo em volta aqui, colando com a cola quente. Você pode colocar alguns musgos aqui também. Porque, dependendo da plantinha que você colocar, ela vai bem no musgo. Como, por exemplo, as tilâncias. Outra planta que seja aérea. Então, vejo a princípio como que ele ficou. Eu coloquei ali uma plantinha já. Pra vocês terem noção, vocês podem plantar ali. E agora, eu vou dar um toque final nesse cabeção que ficou. Colocando uma toquinha feita de crochê. Espero que você tenha gostado dessa super dica. E reaproveite as suas lâmpadas usadas. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.